E é nerds, beleza? Aqui quem fala é o Jean, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Releitura Dessa vez para mostrar para vocês o fone de ouvido KID KD903 Fone de ouvido para esportes Bluetooth Indicado para quem faz caminhada, corrida, crossfit, musculação Ou pratica qualquer esporte de aventura e não pode deixar o fone cair da sua cabeça Também é indicado para pessoas que querem um fone mais discreto Principalmente mulheres, que vai colocar ele atrás do cabelo e ninguém vai ver Eu já estou usando esse fone tem alguns dias, olha ele aqui E eu já posso dar uma análise, uma opinião sincera sobre esse produto Então se você tem interesse nesse produto, quer saber como é que ele vem, quanto custa O que eu estou achando depois de tantos dias, se a bateria dura ou não Continua com a gente aí, porque logo depois da vinheta a gente vai para o unboxing E logo depois uma breve análise do KID KD903, beleza? Bora lá Bem pessoal, vamos lá para o unboxing aqui rapidinho do fone de ouvido da KID Tem a minha faca do Rambo aqui para abrir Bora ver aqui, 110 reais, comprei aqui na lojinha perto da minha casa LikeCell, essa aqui ó Olha ele LikeCell, propaganda de graça aí para vocês, ó Segue eles lá no Instagram e tal Tem no Gama Shopping, Santa Maria Shopping Enfim, tá aí, vamos abrir Fone de ouvido para esporte Como é que abre, hein? Eu jurava que era puxando isso Ah tá, ele é burro também, não tira O lacre Olha aí como é que ele vem Bora só olhar aqui o que que vem na caixa escrito, né? Na marca é KID, fone de ouvido esportivo, inteligente, sem fio O modelo é esse aqui, ó, o KD903 para esportes Comprei esse fone aqui para poder fazer corrida na rua, né? Porque os outros fones que eu tenho caem muito do ouvido E esse aqui eu testei e achei bem apertado Ele tem Bluetooth 4.1 Tempo de espera até 200 horas Tempo de conversação 10 horas Tempo de escuta, né? De música 8 horas Tempo de carregamento 2 horas e meia Trabalho em 2,4 GHz Na faixa de frequência de 2,4 até 2,48 Distância de transmissão até 10 metros E a bateria tem 100 mAh O fone vem assim, ó Nesse berço Fechou E o medo de quebrar estranha, hein, bicho? Olha lá, já ficou o... Essa borrachinha dele Mas essa borrachinha Ela é trocável, né? Aí, olha aí, ó Fone, KID Vem com plástico para todo canto aqui E aí Eu vou ter que aprender a utilizar ele Para mostrar para vocês Olha aí, ó Como é que ele fica E olha aí como é que ele é, né? Essas borrachinhas aqui Ele é intra-auricular, mas ele fica fora do ouvido também E aqui ele fica endurado na sua orelha, né? Além disso, ele vem com outras borrachinhas, ó Um kit bitelo e um kit orelhinha E o cabo De carregamento, né? Que é um USB normal Padrão micro USB Deixa eu abrir ele aqui Micro USB normal Beleza? Olha lá, ó Micro USB Enfim E o manualzinho de instruções Que eu vou aprender aqui E vou ensinar para vocês Depois que eu testar esse produto Beleza? Então Bora lá testar E ver se é bom Atrás não tem nada, velho Caramba, ele cai de Cai de Cai de Sei lá Bora testar Bem, pessoal Então vamos lá Aqui ele só tem três botões, ó Volume para cima Para baixo E esse aqui é o botão De liga e desliga, né? Play ou pause Para você ligar e desligar Você tem que apertar e segurar esse botão, ó Ele vai fazer uma luzinha em volta Olha lá, ó Como é que ele fica ligado Eu corro com esse fone aqui à noite E assim Ele é bem discreto, tá? Aqui, ó Tem um espaço a mais Que é para você colocar o carregador Que é um carregador micro USB Beleza? Mas assim Eu corro com ele na rua E assim Ele é bem discreto, né? Aqui, ó Tem que olhar Qual lado direito e esquerdo Tem aqui, ó Pelo lado de dentro dele Aqui, ó Direito ou esquerdo Tá? O lado esquerdo É onde fica o botão De play ou pause Você coloca ele assim Deixa eu ver se está dando para ver, ó Por volta da orelha aqui Eu acho ele assim Bem discreto E ele tampa muito o som, tá? É... Inclusive Para eu falar com vocês agora Já estou achando estranho Porque, né? Eu começo a escutar minha voz bem esquisita Quando eu estou de fone Ele também tem microfone Serve para você atender ligações Com seu celular, né? Para você ver, ó Que quem teria um cabelo grande aqui Ele ia tampar, né? O fone Então, assim Se você é mulher E vem do trabalho, né? Que é um fone discreto Você pode usar Claro Cuidado para não Deixar ele muito alto Né? Ficar surdo Ou surdo E também, né? Se você anda na rua Com esse fone de ouvido Né? Não deixar muito alto Para não tampar barulho de carro De assalto Bem-vindo ao Brasil Mas, assim O som dele é muito bom A qualidade é muito boa Eu uso ele para fazer musculação também E na academia que eu vou Eu tenho um som muito alto E ele tampa totalmente o som Eu não sou muito de escutar música, né? Encaminhadas e corridas Eu prefiro escutar podcasts Mas, assim O som da voz, né? Dos instrumentos Para quem gosta de música também É muito bom E ele tem um grave bem legal, hein? Então, assim Dá para você escutar suas músicas Assistir um filme com ele Tranquilamente Aqui na caixa Fala que o tempo de espera Da bateria dele É até 200 horas, né? Se você deixar ele parado Só ligado Conversando É 10 horas Se você for escutar música nele É 8 horas Ou seja Você consegue escutar até 8 horas de música Sem parar Com a carga Mas, assim Jean, isso é muito tempo? Cara, é muito tempo Então, assim Como eu uso para ir para a academia Fazer caminhada Essas coisas Eu faço, por exemplo Uma hora de academia Uma hora de caminhada Uma hora de academia Uma hora de corrida Às 8 horas, né? Ao longo de dias vai dar Dá muito tempo Eu uso, tipo assim Eu carrego uma vez E uso praticamente a semana inteira Eu não sei se você consegue Praticar mais esporte do que isso E até o momento, né? Sem problemas Ele nunca escorregou Nunca caiu da minha cabeça Ele não é muito barato Mas eu acho que o preço Valeu demais a pena Então, essa aí é a minha opinião Eu queria que você desse a sua opinião Aí nos comentários Se você gostou desse vídeo Dá o seu like Se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito Para mais vídeos de produtos Avaliações e nerdices Que eu sempre coloco aqui Beleza? Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Um grande abraço para você Um beijo E tchau Até mais